Música Olá gente, sou eu, Padre Dinaldo, novamente aqui na TV Guaratuba. E a semana passada eu falei sobre o jogo de sudoku, né, das caixas com os números 1 até 9 na fileira e também na linha, né. E cada número tem que ser colocado no seu devido lugar sem entrar em conflito com outros números. E quando a gente consegue resolver o jogo, há que ter harmonia, porque cada coisa, cada alimento, cada número está no seu devido lugar. Agora, isso é uma comparação em nossa vida, porque em nossa vida também temos um monte de coisa que temos que encaixar dentro da realidade da pessoa que somos. E se a gente procura colocar uma coisa no lugar errado em nossa vida, ou não colocar o que precisa pôr em nossa vida, nossa vida não vai ter harmonia, não vai ser completa. Temos que nos conhecer como pessoas. Saber quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos fracos. Tem que saber o que eu posso e não posso fazer. E conseguir jogar tudo isso dentro do jogo que é sudoku da minha vida. Colocar tudo em harmonia. E nós temos problemas em nossas vidas quando, às vezes, alguém ou algumas pessoas querem exigir de nós que sejamos o que não somos. Que elas querem que nós sejamos assim porque a ideia delas é que isso é melhor. Mas elas fazem isso sem conhecer bem a gente. E se a gente procura fazer o que elas querem, acaba destruindo a harmonia do jogo inteiro. Porque está tentando forçar algo a entrar numa caixa que não cabe. Aonde que não deve ficar. Porque não é a verdade. Temos um exemplo muito grande. Hoje em dia acontece com muita frequência. Se falar ou estudar psicologia, psiquiatria, quase todos os mestres concordam que tem duas personalidades básicas que existem nas pessoas humanas. Têm o extrovertido, que é a vida, bagunça, gosta de monte de gente, gosta de festa, é barulhento, gosta de vibrar nas coisas. E tem também, ao mesmo tempo, a pessoa que é introvertida. Que gosta mais de silêncio, gosta mais de ficar sozinho, gosta mais de refletir, de parar e olhar para o mundo, pensar. O extrovertido é mais assim. E o extrovertido não aguenta tanta festa, não aguenta tanto movimento, não se sente bem. Agora, ninguém é só isso ou é aquilo. Sempre tem degraus. Sempre tem degraus. Mas, no mundo de hoje, eu li um livro de um psiquiatra que falou, no mundo de hoje, o que é valorizado é o extrovertido. Aquele que é da festa, de movimento e tudo mais. E o que é não valorizado é o introvertido. Porque o mundo valoriza a agitação. E a pessoa introvertida procura o silêncio. Está contente consigo mesmo. Tem capacidade de parar para pensar, para estudar, para refletir. Nenhum nem outro é certo e o outro é errado. Não é assim. É simplesmente quem somos. E, às vezes, tem muita pressão para a gente ser extrovertido quando não é. Quando não é seu ser, sua personalidade. E se procurar, se esforçar para viver assim, destrói a harmonia do jogo inteiro. Acaba destruindo esta harmonia da sua personalidade. E isso vai, no fim, causar mal para a gente. Porque tem o direito de ser quem é. Cada um tem o direito. E nós temos o direito de dizer, eu não sou assim. Pronto. Agora, isso não quer dizer que não preciso tentar acomodar o outro na minha vida ou a vida do outro. Claro que sim. Principalmente dentro do casamento. Que se tiver o extrovertido e intervertido casados, vai ter problema. Porque um gosta de ficar parado e o outro quer festa. E tem que acomodar-se um com o outro. Tem que chegar a um acordo. Mas o acordo quer dizer, eu tenho o direito de ser eu. E o outro tem o dever de reconhecer quem sou eu. E aí chegamos ao acordo. Tudo bem. Temos diferença, mas vamos conviver com isso. Vamos fazer o que precisa para que entre nós chegamos a ter paz. E em nossa vida isso é necessário. É necessário. E tem muita gente que fez muita coisa para as pessoas neste mundo que são introvertidos. Pessoas como Einstein, outras pessoas que desenvolveram um monte de coisas para o bem da humanidade. Não é só a extrovertido que é a vida humana. A introvertido é também. Então nós temos que nos conhecer. Saber quem sou eu. E ficar feliz com essa pessoa que eu sou. E não tentar mudar ou fingir ser quem eu não sou. Só para agradar os outros. Porque aí eu estou mentindo para mim mesmo. Eu destruo minha felicidade. Minha tranquilidade. Minha paz. Tenho o direito de ser quem eu sou. Eu tenho o direito de ser respeitado sendo diferente do que os outros. Então gente, o mundo é assim. É um jogo de sudoku. Eu, como pessoa, tenho que achar onde que as coisas na minha vida podem encaixar para que eu tenha paz e tranquilidade. E ninguém tem o direito de forçar a gente a tentar colocar alguma coisa que não encaixe. Seja você mesmo. Obrigado por sua atenção. Até a próxima vez. Goodbye. Goodbye. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.